Esse cardápio é todo elaborado e balanceado dentro de uma quantidade pequena de calorias e sempre utilizando alimentos termogênicos que vão deixar o seu metabolismo acelerado. Consequentemente, essa alimentação vai ter um trabalho muito maior para ser digerida e vai aumentar a velocidade do seu corpo queimando mais calorias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo certinho para vocês esse cardápio dividido em todas as refeições que você precisa e você dá uma olhada. Eu acho que vale a pena por promover uma maior queima de gordura. Então isso era o que eu tinha para falar sobre a dieta que acelera o seu metabolismo.